Eu era Eline Martins Procura alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Bora cantar minha gente linda, vem assim Beijo a boca errada, lembro da boca certa Entro numa gelada, lembro da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa, toma Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, não Procura alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Joga o braço lá em cima, quero ouvir Beijo a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Chora cachorrinho, toma Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Toma Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Em cima vem Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Menos roupa Chora cachorro e o toma A gente faz amor e menos roupa O Hélito no violão Elime Martins Estação do Arrocha Moral demais Toma Toma Oh, frentista Eu sei que tô parado nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escuta agora É que eu marquei com ela aqui Lenta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Chora na lourinha Põe só dez no carro Vem com a linha assim, vem Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Tudo que eu tinha pra gastar com ela Beijo, amor Vem Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Bora o hélito, meu filho Bora o hélito no violão Alô, Carla Beijo, garotinha Toma 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 Só fala o nome dela Quem bebe chora por ela Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado Como não tenho um cara mais apaixonado E não esquece de você Nem um segundo Eu duvido Alguém te amar do tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Toma Ela não vem Eu fico bebendo Garçom me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado Olha o bracinho lá em cima Vem cantar com a Eline Vem Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe chora por ela Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Como não tenho um cara mais apaixonado Que não esquece de você Nem um segundo Eu duvido Alguém te amar do tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Família Andrade, beijão Ela não vem Eu fico bebendo Garçom me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado Bora de cá Bora de cá Cantar meu filho Vem Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Toma, velha Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe chora por ela Alô Amor, por favor, deixa eu explicar Onde você tava essa hora Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha O carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Pode sair, velho Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Onde você tava essa hora Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora Suas malas já estão lá fora A casa é minha O carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Tô mandando você sair Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vá 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 ficar com sua rapariga Vem com a Eline, vem com a Top A todos os meus fãs um beijo enorme, segura assim Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim, você vai saber com quem eu te traí Mãozinha lá em cima, vem assim, vem Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vá no chora agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor, eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Arrocha e chora Posto aliança Alô, velho, alô, jovens, queridos Toma! Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Toma! Só lá no fim Cê vai saber Ei, queridos Bora jogar o bracinho lá em cima Bora cantar com a Eline Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vá no chora agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrocha e chora Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Joga pra cima Bora cantar com a Eline Joga pra cima Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Toma, bora, tia Guilherme Vem com a Eline, gente Conexão Estúdio Móvel Alô, Leozinho Ei, Léo, vamo ó Eline Martins Não vou virar a página Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vem, separa, coesiva e volta Arrocha e chora Toma, ei! Bola, lana, bate! Alô, Bruna, Zé! Beijão! Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Vem, se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Toma Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com a chave e cópia Vem, separa, coesiva e volta Vem, separa, coesiva e cópia e cópia Vem, separa, coesiva e cópia e cópia Ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar E não soube aproveitar Perdeu, hein? Perdeu, vai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Arrocha e chora Chora na lorinha Top, top Minha amiga Jane, um beijo, meu amor Alô, Cris Beijo, Cristina, linda Bora cantar, gente Um beijo a minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe seu marido E vem me procurar Que eu já sei O que dizer, sei Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, vai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Chora, cachorrinho Perdeu, vai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu, vai Fazer É, agora tá com tempo pra me escutar Agora Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo Fica tranquilo amor Joga o braço lá no céu Vem cantar coelhine Vem A mala é falsa Amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor Oh Oh Bora ué Tu vem a mão no violão Toma boa do baba do sofá Um super beijo da Eline Arrocha e chora E chora E chora Cachorrinho Toma É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Toma, vai! A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor! Flávio Soares nos teclados Alô, taxista, segura a top, vem com a top, toma! Elime Matiz Vai embora, esquece tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez, o que você me fez Não tem perdão Traidor, sai daqui, leve tudo que é seu Aquela moça que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pede suas malas, vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista, tem um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista, tem um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Vai embora, esquece tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez, o que você me fez Não tem perdão Traidor, sai daqui, leve tudo que é seu Aquela moça que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas malas, vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista, tem um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista, tem um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista, tem um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista, tem um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu É que tem algo aqui muito mais forte Sei que eu preciso parar Pra negociar Com amor Toma! Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria amor Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria amor Bora com a Aline assim ó Tão íntimos, eu quis tanto esse momento De te dar a mão, o meu coração, de ter casamento Despertando o amor, despertando o amor Despertando o amor, e ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor, despertando o amor Despertando o amor, e ela nem sabe que tem champanhe flor Chora, cachorrinho, toma! Vem! O ébito no violão, vambora, meu filho, segura a top, vem! Só vem me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família tão bonita Eu nunca tive isso na vida, e se eu continuo assim Eu sei que não vou dele, te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapa Joga pra cima, vem cantar minha gente linda Olha o bracinho do céu! E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá, tem não Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Arrocha e chora Já ele estuda a mídia Ei, moral da nada Segura a top, vem com a top, toma Bora garotinha! Sua família tão bonita Eu nunca tive isso na vida, e se eu continuo assim Eu sei que não vou dele, te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero Joga pra cima, bora cantar minha gente linda Segura a top E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Petro, serra, qualidade, combustível Amante não tem lá, tem não Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Toma, toma, toma Coisa boa, gente Aô, Jeremias, meu filho Essa vai pra você Segura, Jeremias Eita, Jeremias Separação Por quê, por quê, coração? Minhazinha Uhul O poder ha sido o motivo da nossa separação Toma Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Mãozinha lá em cima, vem cantar, vem Outro melhor do que eu Você não encontrará, não Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Arrocha e chora Alô, Bia Beijo, minha linda Beijo, Bia Ô, paixão O poder ha sido o motivo da nossa separação Quem sabe, meu filho Se é que se cansou de mim Não pude perceber Beijo, amor Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Mãozinha lá em cima, vem com a linha assim, vem Outro melhor do que eu Você não encontrará, não Também não encontrarei Alguém assim como você Toma Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher E o seu beijo de novo E o seu beijo de novo Elime Martins Flávio Soares nos teclados De quem é a culpa, meu amor? A Servo News Segura a top e vem Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto E o que? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Arrocha e chora Toma! Bora minha gente linda, canta assim, vem! Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele É só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu, eu, eu me apaixonei Me apaixonei pelo que eu inventei de você No meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora eu sou um corpo Pra que um quarto de casal se eu estou morando só? Não, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais me ver sem me querer E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Toma Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Toma Chora Cachorrinho Bora vai Tom Ei E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Eu Vim aqui Eu estou aqui E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Bora jogar o Brasil lá no céu Cantar com a Eline Vem! Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Toma Chora Chora cachorrinho No meu portal retrato Tá sem sua foto Eline Martins Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não te ver Cê vai ter que ficar Toma Eu vim acabar Com essa sua Vitinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Toma Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar Também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar Também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar Comigo sim Arrocha E chora Bora chantar o black Bora meu amor Chora na loirinha E vem assim E eu vim acabar Com essa sua Vitinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar Também Com comunhão De bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar Comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar Também Com comunhão De bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Toma Sim